Música Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Luto na Música Cantor perde a vida ao retornar de um show precoce. Fim de carreira. Fãs choram. Morreu após a moto em que estava se chocar com um poste de iluminação na ponte Juan Ferraz. O acidente aconteceu por volta das 7h30 desta quinta-feira. Segundo informações com familiares, ele era vocalista da banda Meru Homem e retornava de um show realizado na AB, onde se apresentou o grupo de Regar e Ponte de Equilibrio. Jovem identificado como Naldo de Oliveira. E aí o que você achou? Comentem.